Roubaram o meu Jordan no assalto de ônibus aqui em Guarulhos O cara me olhou e falou Cê boy Tava andando na rua com o meu Jordan 1 off-white Aí eu chutei o meio fio e abri o tênis Chorei muito Eu acho Minha menina me traiu num namoro de dois anos E ainda peguei os dois juntos Quando descobri Salve meus consagrados Mais um dia aí na batalha do YouTube E mano, queria dar um salve no último vídeo Eu tava sujo Tinha uma sujeira na minha boca E o meu boletom tava sujo, mano Não foi proposital Era meu aniversário Só que o vídeo foi gravado no 26 de janeiro E fazia já muitos meses E o vídeo tava muito legal Eu não podia perder essa oportunidade Então, pra mim que ninguém viu Mas eu tô só fazendo aqui E meu cabelo tava mal bagaçado Cê queria falar isso aí só E mano, hoje a gente vai falar sobre o bagulho, tá ligado? Que todo mundo passa E todo mundo sofre Quem vai em drop Quem curte tênis Quem trabalha com compra e venda Quem é cliente Mano, qualquer um que Está sujeito Que entende um pouquinho da cena Ou tenta fazer um drop Ou alguma coisa do tipo Se fode Eu tava no meu Instagram E anteontem Foi o drop do Jordan 1 No Black Toy Porra, eu tava mó feliz, mano Eu e a Amanda dormimos cedo A Amanda tentou pegar o tênis Eu tentei Com dois celulares iPad e computador Não Não foi dessa vez Cê tentou, Kish? Não, nem tentei Nem sabia Nem sabia Mas resumindo É o Jordan Black Toy High O último foi lançado E porra, era um tênis foda Que ia dar no recel da hora Todo mundo porra E mano, num dia anterior Tinha um Air Force React O branco Que foi dropado Na Artwalk Em vários bobas do Brasil E eu falei Caralho, mano Porra, um Air Force bacaninha E fui olhar pra ele Um dia depois Eu tinha dropado Eu falei Nossa, tem uns tamanhos ainda soltos, né? Falei, mano Demorou Olhando a StockX Falei, caralho Eu só vim pra StockX agora Eu tô ganhando já uns 100, 150 reais Falei, mano É isso, meu bom Aí eu pensei Pô, se eu comprar esse agora Até eu sacar o dinheiro do banco Até eu sacar o dinheiro da minha alta conta Pra vir pra cá Pra poder comprar o tênis Não vai dar tempo Então eu compro um Eu compro outro O que que você acha que aconteceu, Kish? Eu vou chutar assim Que você não comprou nenhum Nem outro Comprei nenhum Nem outro Esperei pelo drop, mano Fiquei até duas horas da tarde Olhando pra cara do site Fiquei muito triste Aí eu fui compartilhar Minha tristeza Com o pessoal do meu Instagram, né, mano? Falei, seu pessoal Mano Eu compartilho comigo A sua tristeza Manda pra mim Só história triste Só tristeza Eu quero saber Só de decepção Eu achei que a rapaziada Ia falar de tênis É que a rapaziada Acabou de falar de tênis E de várias outras coisitas massas E aqui a gente vai Deixavar essas ideias aqui E vamos ver O que que vocês acham E, mano Sempre vai rolar Vídeo dessa pegada Então me segue no meu Instagram Pra você poder Interagir com esses bagulhos E poder aparecer aqui A sua tristeza Ou o próximo assunto Eu vou tá soltando lá Sem mais de não Porque é isso Inscreve no canal Me segue no Instagram Sempre vai tá rolando Esse bagulho lá Minha vida Tem a minha loja Não, isso aqui é da hora Segue a minha loja Mano, você que quer comprar Um bagulho da hora Original Bagulho preta Agora a gente tá aceitando Encomenda da Gout Porra, muito legal Você quer comprar o tênis usado Mano, primeiro Quem mandou aqui Foi o Lucas Perdi um Jordan Meade Que eu achei cagado Na Artwalk Porque eu errei O número da casa Nossa, peraí Perdi um Jordan Meade Que eu achei cagado Na Artwalk Porque eu errei O número da casa Burros Tipo assim, mano O Lucas Achou um Jordan Meade Cagado na Artwalk E botou o número errado da casa Mano, eu totalmente Compartilho com essa ideia Porque hoje mesmo Eu acabei de receber Um produto da Supreme No meu endereço antigo E eu tinha mandado O mesmo dia que eu fiz a compra Eu mudei Por causa do coronga Vírus Então não tô mais nesse endereço Tô em outro Um dia eu vou descobrir Onde foi entregue Mas aí é o nosso premium E um lighter Nossa, coisa linda O Jarerson Tomei L no Kurt Purple Sendo que já tinha aprovado a compra Aí cancelou do nada Nossa, mano Esse aqui deve ser o pior Porque tipo assim Mano, você conseguir comprar O drop do Kurt Purple Já foi concorrido E se aí, mano Cancelar Depois que foi aprovado Deve ser muito triste, mano Você ganhou a promoção de emprego Tá ligado? Aí o cara fala Mas o próximo que vem aqui Tem um pouco mais de Nossa Chegou uma atrasada aqui Vai levar a vaga Mano, acho que isso aqui Deve doer mais do que Perder o drop Porque perder o drop Você não tem esperança Mas o pior Deve ser Você falar assim Não, eu ganhei Pá Já postado Tô vendendo Já fazia a venda E o cara depois Mano, a Nike Cancelar O Yplay mandou Todo Jordan esgota automaticamente Na Nike sempre Não aguento mais acordar E L Então, mano Se você não aguenta mais Meu parceiro Você acha que eu aguento Eu dependo disso Pra viver, meu parça Eu boto gente Pra comprar esse bagulho Eu pago pra comprar De reseller Mano, eu não aguento mais Eu não acerto uma O último W que eu tive Foi no Trevis Ainda nem fui eu, mano Foi minha mãe Então, tipo assim Caralho, mano E eu fico achando Tipo assim Eu tô em vários grupos De reseller, mano E eu fico achando Que eu sou muito azarado E eu fico puto Puto Só eu não pego os tênis Andei desde as 17 Até as 21 Voltando de um rolê Pra chegar no Catuaí E pegar o busco Pra ir pra casa Uma mão Eu tava Num rolê Mano, tipo assim Era o maior chacra afastado E eu ia voltar de carona Tipo assim, mano Eu não tava muito afim De voltar com os caras Que eu ia voltar Aliás, o cara tava meio trêbado Aí, tipo Eu tava com uma mina Na época Tipo, eu tava meio que ali Falei, vamos ou não vamos E a rapaziada A gente catou uns goró E falou, mano Quer saber? Vamos andando Só que, mano A gente tava meio Breaco Na hora que a gente falou Vamos a pé Mano, a gente andou 4 horas e meia Até chegar o pronto De ônibus mais próximo Sendo que de carro Ia dar uns meia hora Não, para que Quantas mãos A gente já não voltou Do Catuaí Nossa, mano Tá louco, mano Virei a noite Pra pegar o Dunk Do Trevis Na Maze Online Mano, padrão Não adianta você passar E nem que eu fica reclamando Que o site buga Que o site isso e aquilo Mano, é normal, mano O site buga mesmo Porque você acha Que site que vai aguentar 15 mil pessoas 20 mil pessoas Tentando comprar o mesmo tênis Mano, mal galera Tentando comprar o mesmo tênis Não adianta Aí a galera vai reclamando Do site isso daqui Mano, na Europa Todo moleque Tenta Aqui é um ou outro, mano Tipo assim Não é tanta gente, mano Então buga mesmo O bagulho é louco Nunca consegui pegar Um tênis em drop online Nós também, mano Ah, eu já consegui Qual? O 500 stone Ah, verdade, mano Eu ganhei vocês não Mano, nossa Esse do 500 stone Foi mó roubada Porque Eu ganhei o bagulho Só que Eu ganhei na minha conta, mano Esse do 500 stone Foi muito roubado, mano Foi muito paia Porque Aí depois tive que comprar O da Amanda Na StockX Me fodi ainda Tipo assim Acordei de manhã Foi ver os resultados Das raffles Que eu tinha entrado Tipo, ah, mano Vamos ver qual foi aprovado Pum Eu vi lá só negado O valor 178 paus Falei Vai tomar no cu Mano, fiquei puto Mas fiquei muito puto Configurei oito contas Comprei uma SSD E minha energia caiu E só voltou duas horas depois Eu acho Que você se fodeu Mano, agora a rapaziada Tá começando com múltiplo account E mano Tá foda E tipo Tá caindo Mano, tô sabendo de cara Amigo meu Eu não tô julgando Só tô falando Comprou sete partes Cinco foi cancelado Não é mais como antigamente Né, vamos ficar ligeiro Comprei no Jordan 4 E um 6 E não posso usar Por quê? Ah, você não tem pé Sei lá Acho que ele quer dizer Que tipo Não pode usar agora Porque tá na quarentena Porra, brother Você pode Usa pra dormir Sei lá Usa Esqueci seu user Mas mano Bata de seguir ele Depois que ele falou Que você não tem pé Usa, sei lá Usa pra Lavar louça Travesseiro Sei lá Esses bagulhos Roubaram o meu Jordan No assalto de ônibus Aqui em Guarulhos O cara me olhou E falou Cê é boy Mano Imagina se é um Jordan High Mano Que é caro Imagina se é um Uma flight Nossa, mano Que bosta Aí ele mandou em seguida Porra Era o primeiro Uso do boot Nossa Que da hora O maluco passou Praticamente DS 9.9 Ele mandou 9.9 Lá no grupo De ressal Procura teu boot Ou na boca Mais próxima Comprei uma peita Da Sup Na segunda E na quarta Um PM Rasgou No enquadro Caralho Que vida Rebelde Mas como que o policial Rasgou o sapato No enquadro Acho que foi naquela Pegada da nuca Assim Aquele que pega Aqui assim Mas rasgar gola É foda Manda a foto da camiseta Que a gente bota no próximo vídeo Que eu não estou entendendo Como que rasgou Manda imagens Durmei as 6 da manhã Acordei as 9 para os drop Estou até agora na frente do PC Na fé Ele estava ansioso Ele estava com ansiedade Fui dormir as 6 É E acordou as 9 E está até agora na frente do PC Foda Mas já faz uns dois dias Mano Mas na real Eu fiquei com a página aberta Da compra da Nike Até hoje Tipo Eu fui fechar hoje Agora a tarde Que eu estava fazendo ali para o PC Perdi o drop do meio de Chicago Já é triste Porque rendeu um pouquinho Porque no dia anterior Estava ansioso Fui dormir E perdi o alarme Eu sou o cara que mais perdi drop da Supreme Tipo assim mano Já perdi box logo De comprar Já perdi tênis De comprar Tipo Tênis que nem ainda estão concorridos assim Que nem um box logo Porque eu acordava tarde Estava andando na rua Com o meu Jordan 1 off white Aí eu chutei o meio fio E abriu o tênis Chorei muito Nossa Você acabou de enfiar uns 8 Mano Uns 20 mil conto No lixo mano Caralho Mano Como que você Que tipo de pessoa que você é Você anda chutando as coisas na rua Mano se eu tivesse um Jordan 1 off white Aqueles puto né Mano Primeiramente se eu tivesse um Jordan 1 off white Eu nem estaria andando com ele na rua Ele estaria dentro do banco Tá ligado Porque hoje em dia Eu pago e vale Mano 20 mil conto Fiquei acordado até as 3 horas da manhã Pra comprar uma peita da Rae E sujei ela de tinta sem querer Mano A Amanda já faz isso Com as minhas camisetas de graça Nem fica treinando A Amanda tem umas calças pretas Aí bota com as minhas roupas brancas A roupa da Amanda Manchou o meu moletom da Golf Le Flower Rosa Que tá nessa foto aqui Que é lindo Tá tudo preto E uma camiseta branca minha Que eu tava usando até agora há pouco Mas essa saiu A Amanda me treinou num namoro de 2 anos E ainda peguei os dois juntos Quando descobri Pô Triste Nossa eu não tenho Nossa mano Nunca passei por isso Já fui corno né Mas nossa Nunca passei por isso Mas quem não foi um dia vai ser Então prepara Nossa senhora Que doido né mano Tô apaixonado E ela tá cagando pra mim Me iludiu Só pra pra me pegar uma vez Eu acho Eu acho que foi bacana Velho Tipo assim Se usufruiu a parte que até onde foi válido Ela Ou as vezes Se ela não gostou de você né mano Tem que ver essa As vezes ela gostou do seu papo Mas não gostou do teu beijo Não É pesado Não Agora o moleque vai Não é Não É na real mano É na vagabunda Não Também não Talvez o momento ali De vocês Ela não tava com a cabeça pra isso E tal Mas mano Tenta numa próxima Póxima Mano Eu prometo Eu mudei Mano Nossa Mano Usa do famoso Good Vibes Good Vibes Tá ligado O pessoal do Good Vibes Fala assim Gratidão Você experimentou Teve oportunidade É isso E bola pra frente Meu mano Tem mais mulher do que homem Nesse Brasil E tudo vai dar certo Porra Ele usa 48 E mora no Brasil Mano Nunca vai ter tênis Pro teu pé Você vai ter que comprar tênis Igual naquelas roupas de De obeso Tá ligado Aqueles caras que Tem que comprar 7G Mano Eu tinha um padrinho Que ele usava Tá ligado Então ele tinha 7 camisetas Vermelha pra outra Um aparente minha também Já foi super obeso Hoje em dia Ela é mais maga Mais maga do que eu E ela só te comprava roupa Nesse lugar Mano E não tinha o que fazer Terminei meu namoro Há um mês E descobri que ela tava Com o outro há 5 meses Ah esse tem um sertanejo Não Esse aí O cara já vai buscar E ela vai mais de volta Esse aí Ele fechou os olhos Pro sinal Não tô entendendo É irmão Aquela chá na vizinha lá Que ela ia tomar Não era bem com a vizinha Que ela ia tomar o chá Nossa O Patterson Mano Sinto sua dor Comprei um Jordan Paguei 800 reais E fui pro rolê E perdi o tênis Como que você perde o tênis No seu pé meu parça Não tipo assim Tem o perdeu 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 Playboy Levou embora Mas mano Perdeu Tipo Porra Você voltou aqui Descalço caralho Tipo assim Eu conheço vários amigos meus Que já ficou tipo Triloco no rolê Rapadão Tipo Perdeu o óculos Perdeu o moné Volta mano Volta pra casa Tipo Sem camiseta E já era Mas porra Perdeu o tênis É Desde que eu me entendo Por urgente Eu choro no dia dos pais Hashtag Foi comprar cigarro O meu pai Foi comprar camelim E nunca mais voltou Peguei um 350 static Na JD E mandei entregar Na casa do meu padraço Mas Na Inglaterra Quando foram entregar Ele não estava em casa Deixaram na porta E avisaram Aí super normal Deixaram as paradas Na porta Quando ele chegou Deixou o boot na porta Aí quando ele chegou Na casa dele Não tinha porra nenhuma Na porta Ou seja Alguém tinha roubado o Easy Nem a JD Nem os Correios Poderiam fazer nada Porque eles não tinham culpa Aí já estava Esquecendo sobre isso Foda-se Passou 3 semanas A Da vizinha De 169 anos Aparece Na porta falando Chegou meu comenda pra você Um tempo atrás Aí guardei pra você Só como eu tinha ido viajar Consegui entregar só agora Mano Ele comprou um terreno da JD Os Correios deixaram na porta Da sua casa Só que na real Não deixaram na porta Da casa dele Ele foi lá reclamar Ah mano Cadê meu tênis O tênis não estava lá Só que na real Quem tinha recebido era a vizinha E 3 meses depois Que ele já tinha perdido a esperança A vizinha voltou pro tênis dele Falando Ó tinha ido viajar Aí está aqui seu tênis Lá os caras do Correio Tem uns caras que é filha da puta Tipo assim Eles em vez de entregar na sua casa Lá tem a opção de deixar na casa Do seu vizinho Eles vão lá Tipo E vai fazendo dois em dois Tipo Tem a casa Tem que entregar na casa do Kish E na minha Que é uma do lado da outra Ele vai lá e entrega só na do Kish E fala no e-mail Ó entregou Você não estava em casa Deixou na casa do teu Mano Porra duas vezes mano Ficava puto Ficava puto Os caras nem baixam na sua porta E falam que deixou na casa do vizinho Isso é Uma filha da putagem A última Pra fechar com a chave de ouro Esse aqui eu não tirei print Porque mano Estava nos últimos minutos Do stories ficar online Mano O cara comprou Um 100 Waterspoon Sabe aquele boot Que vale 7 mil conto completo Ele comprou Conseguiu comprar E foi cancelada a compra dele Até hoje ele chora Eu não lembro quem mandou Mas eu Mano Imagina tio É tipo igual Se eu conseguir comprar Sei lá O Jordan Hyde O Travis Scott Ou o Dunk Ou conseguir pegar Tipo Um dos 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 Primeiro O Pirate Black O Orange Eu choraria também Pela box logo Nossa mano Nossa nervosa O Takashi O Takashi Murakami Nossa nervosa Nossa eu cortaria um braço Foda-se Nossa eu ficaria puto mano Eu ficaria Mano Se eu já choro um boot Que eu ia ganhar dozentão Só comprando boot e vendei Eu não consegui comprar Por causa de duzentão Que que eu não ficaria puto Com boot de 5 mil 7 mil libras Que vale Você pagaria Não vou dizer Eu Tipo 100 libras Depois dessa triste história De 49 mil reais de preço Acho que Essa aqui Do Chicago É as piores mano É igual tirar um carro Da concessionária E bater na frente Nossa senhora Mano Eu acho que esse vídeo Ficou muito mais do que da hora Rapaziada Só agradece Mano A rapaziada que mandou As perguntas aqui Mano Se você quer participar dos próximos Mano Eu acho que Se isso aqui dá bom Eu já faço mais Eu não tenho certeza Se isso aqui dá bom Eu faço os próximos Mas como você tá vendo Num futuro Que não é o presente agora Você vai ver as realizações Vai ver os likes Vai ver os comentários Então pelo jeito Vai Vamos pensar em positivo Deu certo Vai Kish Deu certo? Deu Deu Então deu super certo Então me segue no Instagram lá Pra você poder participar das próximas Acompanhar minha vida Que é um rolê um pouco mais diferente Do que eu posto aqui no YouTube Quando eu posto né E segue minha loja A story.ambu Mano Tá tendo drop semanal lá Tá sempre rolando os barulhos Agora a gente tá fazendo encomendas da Goat Também usadas Salve pro Gabriel Meu plug E Pra quem você quer comprar boot usado da Goat Mano É muito da hora Agradeço a todos Mais um dia Mais um vídeo Se inscreve Dá like Pô Esse desbagui que todo mundo fala Todo mundo faz Ajuda a máquina As rodanas As engrenagens do YouTube A matrix do YouTube rodar Então dá like nessa porra Compartilha com seus amigos No grupo de De putaria dos seus amigos Fica com Deus gente É nóis Amanda Não peguem coronavírus Faça o que você acha melhor A vida é livre Mas a consequência também É nóis Um beijo, um queijo Abraços Um beijo, um queijo Um beijo, um queijo